E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, e vindo ao meu canal. Vamos lá, né? Espero que depois disso aqui acabe. Não sei se o som tá... Opa! Não sei se o som tá bom. Pô, parece que eu tinha que matar mesmo. Se não tiver desculpa aí que... Eu não sei mesmo. Caramba, isso aqui é outro labirinto. Eu já falei que não gosta de labirinto. Caramba, isso aqui é outro labirinto. Eu já falei que não gosta de labirinto. Eu já falei que não gosta de labirinto. Caramba, eu vou precisar do... Do outro. Do girafa lá. Nada aqui. Caramba, como eu consegui? Nem fiquei errado desse jeito. Opa, opa. Por que eu quero pegar essas moedas, caramba? Olha o tamanho da aranha. Ah! Parece que era alguma coisa importante que tinha ali. Caramba, toda hora eu tenho que mandar pra esses dois. Beleza, eu tô precisando de sangue mesmo. Caramba. Caramba. Seria bom se o Lolo Sous pudesse abaixar também, né? E caraca. Alguma coisa boa. Sangue cheio. Agora eu vou perder. Obrigado por me devolver o sangue que você me tirou. Ô caraca! Deixa eu ficar com ele aqui? Eita! Vai usar ele bastante. Eita, nois! Trocações! Ainda bem que não é com o tempo. Aí, caraca! Isso é pra ir na frente? Eu nunca mais encontrar outra fossa não me importo. E... Hã? Arena das fossas ferrou. Tá, vamo ver aqui um save. Vamos colocar nosso save aqui. Tá, vamo ver como é. Vão de natureza pro Pogo. Obrigado por me ajudar, amigão. Esquece a minha natureza. Vamos sair daqui. É, gigantes. Importávamos de nos ajudar mais uma vez. Proteja os Lemurys enquanto eles salvam seus amigos. Ataque as fossas antes que consigam atingir os Lemurys. Tenha cuidado. Tempo disponível é limitado. O ícone de Lemurys mostra quantos Lemurys terão que ser salvos para ganhar. Tenha cuidado. Quando os fossas apanharam o Lemurys, o número desce. Se atacarem os Lemurys, eles fugirão. Use o Pailet de controle para mover Marte. E o botão B para atacar. Ah tá, entendi. Ataque as fossas. Aosunya os retornos que farão eles não são oassem. Então não. Caramba, deve ser um A-20. Mas pode ser um A-20. Talvez terá um A-20. Vamos dar um A-20. E e a outra. Mas tem um A-20. Mas tem um A-20. E depois terá um A-20. Tá bom. Vamos lá. Vamos dar um A-20. Vai dar um A-20. Não, não. Vale. não vale 10, 10, 10, 10, 10, 10. Vamos, vocês podem ser mais rápidos, por favor. Agora eu vou botar só 5, pessoal. Filho da mãe. Vamos, gente, rápido. Ae, carvalho. Espere, por favor, tá. Mas antes de esperar... E... não me diga que travou. Save game. Isso aí, save game. Então, claro, que esse lugar pode chamar de... Nova Antártida. Com a sorte, amigos, procurem-nos... Se alguma vez forem para Nova York. Adios, até a vista, sanará. Parabéns, com a passagem e a aventura. Lembre-se, que pode voltar a visitar os livros com novas capacidades para descobrir segredos e ganhar bônus. Deu erro no microfone, por isso que eu parei. Mas vamos lá, né? Então é isso, pessoal. Acabou. Ainda bem. Chega de Madagascar para mim. Vamos ver, né, se vai aparecer mais alguma coisa. Na boa, passei muita raiva nesse jogo. Se só isso for o final, tá devendo muito. Caramba, mano. Um jogo cheio de bug. Tem umas coisas nada a ver. Um monte de... Armadilha escondida. Que você não consegue enxergar se você for correndo. E tem uma que você tem que ir correndo. Caramba, mano. Na boa, esse é um dos piores jogos que eu já joguei. Um dos piores. Tá na lista. Vamos. Acaba logo essa porcaria. Deixa eu apertar Start, que acontece alguma coisa. Tá. Bônus. Deixa eu ver o que é bônus aqui. Arenda... Arenda sócia é bônus? Ah, não. Não tinha selecionado bônus. Tá. Rasteixa de Marte. Operação Zoo. Operação Fuga. Peraí. Isso são bônus? Tá. Bônus eu tenho que pegar esses bichos feios aqui. Esses pinguim doido. Operação Fuga. Você tem que pegar esses bichos feios? Você tem que pegar esses bichos feios? Você tem que pegar esses bichos feios? Se você tem que pegar esses bichos feios. Vamos fazer isso aqui rapidinho. só pra ver na boa poderia ter posto um bônus mais divertido tá cheiro como esse menino